Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos curtindo os efeitos da pirataria, que apesar dos esforços de repressão, continua sendo uma das atividades ilegais mais lucrativas do mundo. O nosso entrevistado é o juiz Dalton Soares Negrão, que é da comarca terceira vara criminal da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Doutor Dalton, gostaria de comentar sobre essas campanhas educativas, às vezes até apelativas, sobre a questão do consumo ou não de produto pirateado. A gente vê uma certa associação sempre com o crime. É certo dizer que uma pessoa que baixa uma música, um filme, um programa, um produto no computador, é o mesmo que falsificar medicamento, por exemplo? Não há certo exagero nesse sentido? Certamente que há um certo exagero, porque nós temos que entrar no campo da reprovabilidade da conduta. Eu acho que aquele exemplo que tivemos no passado, de alguém que produziu remédio para câncer, com fubá, pílulas anticoncepcionais com farinha de trigo, tem uma censurabilidade muito maior do que aquela pessoa que está fazendo, cometendo um crime aí de piratear uma obra fonográfica, um play ou até um programa de computador. Mas a verdade é que nós sabemos que, no campo da reprovabilidade, a censurabilidade é maior, por causa dos efeitos daquilo ali. Da norma, né? O juiz, a gente como juiz, a gente aplica a norma tal qual ela é feita. Nós não discutimos a norma, não debatemos com a norma. A gente analisa o caso concreto e aplicamos o direito conforme a legislação vigente para aquele caso. Com aquele bom senso, com aquele comedimento que cada caso requer. Acima de tudo, o juiz tem que ter bom senso e sensibilidade para entender cada caso como um caso. Aliás, é princípio constitucional o princípio da individualização da pena. Entendo. Eu não sei se o senhor concorda comigo, outra questão que chama a atenção é a questão do preço. A gente vê que, às vezes, uma obra, digamos, em um CD de um artista renomado, é R$60, R$70, sendo que o cidadão, às vezes, pode comprar por R$5 aqui na esquina. Com tanto investimento das grandes empresas na repressão, no combate à pirataria, não seria de bom senso também pensar na redução desses preços mais acessíveis ao cidadão? Esse ponto é um ponto nevrálgico de toda a questão, sabe, Orion, e distinto telespectador. Porque há um certo embate entre o lucro que há que ser preservado para a empresa e garantindo a remuneração ao autor daquela obra intelectual, daquela patente industrial que seja, e também o custo final do produto, que passa também pelo custo tributário, pelo valor do imposto. As empresas produtoras, os autores, também queixam de que, às vezes, a carga tributária está elevada. O Brasil, se me permite, é campeão nisso. Isso aí acho que é uma unanimidade, o Brasil realmente tem uma carga tributária muito elevada. Agora, esse embate aí realmente tem que ser resolvido a nível da legislação. Nós, juízes, não cabemos nós ficar discutindo se isso está alto, se está baixo. Nossa legislação é feita lá no Congresso Nacional, devido processo legislativo, e nós, então, vamos aplicar. Agora, cabe aos grupos, às instituições, às organizações. Eu gostaria de fazer um comentário. Há muitos anos atrás, eu lembro que falavam que lá nos Estados Unidos, na Europa, a sociedade tinha que estar organizada através de ONGs, através de entidades de defesa. Então, era associação de taxistas, associação de ascensoristas, associação disso, daquilo. E essas associações postulariam sempre em nome de direito coletivo. Isso aí começou no Brasil. A Constituição escancarou direitos, que foi em 88, após a Constituição veio o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, veio o Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha e tal. Então, estamos sentindo que o Brasil talvez deva caminhar também para cada vez mais criar entidades, ONGs para defesa de direitos de determinadas categorias. O Código de Defesa do Consumidor gerou aí os PROCONS, gerou também uma série de associações de defesa, PROTESTE, que são entidades, a revista... Defesa do Consumidor. A ADEC, Associação de Defesa do Consumidor. Então, são entidades que também estão participando desse embate. Defeito, a gente volta a esse tema da atualização e da organização social, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação do livro no quadro Pensamento Literário. Por favor. O livro que eu gostaria de indicar aos telespectadores não é bem uma obra jurídica, é uma obra, é um romance, é uma obra romanceada. O nome do livro chama-se O Futuro da Humanidade. O autor é um médico psiquiatra, Augusto Cury. Eu acho que quem lê esse livro vai ter a oportunidade de descobrir muita sensibilidade nos personagens, na trama que é desenvolvida ao longo da leitura desse livro. Um livro não é muito grosso, uma leitura agradável, dinâmica. Eu espero que seja do agrado, pelo menos da grande maioria dos telespectadores que tiveram a oportunidade de ler, se ainda não leram esse livro. Muito bem, obrigado pela indicação. Estamos na reta final, doutor Doutor. Eu gostaria que o senhor examinasse outra questão, o papel do judiciário, porque o judiciário é sempre acusado de morosidade em quase tudo. Nesse caso especificamente, reclama-se de muita demora na questão do combate à bretaria. Como é que o senhor avalia isso? Como tem sido esse comportamento do judiciário? Eu, nesse aspecto, eu tenho que me restringir a fazer essa análise a partir da minha ótica, que é uma ótica aqui do Estado de Minas Gerais, uma ótica mais resumida. Eu sei que a minha visão não é a visão global do poder judiciário como um todo, mas eu acredito que em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através dos seus diversos fóruns, atuando nas diversas comarcas do Estado, tem dado uma resposta a contento, na medida em que ele é demandado, na medida em que ele é provocado. Porque o juiz não age de ofício, o juiz age sob provocação. E eu acredito que os autores, as obras, os titulares desses direitos, têm recebido uma resposta à altura do Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Dalton Soares Negrão, da terceira vara criminal da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. E falamos aí sobre os efeitos da pirataria, que apesar da repressão, tem sido aí aumentado muito o consumo de produtos contrabandeados e tem sido aí uma das atividades ilegais mais lucrativas do mundo. Doutor Dalton, obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu é que agradeço. Recebido aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento.com.br pensamento.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto